Praias paradisíacas, hotéis luxuosos, as roupas mais caras das marcas mais famosas e fotos que parecem ter sido tiradas em ensaios profissionais. Todas essas imagens estão fortemente presentes no Instagram, lá o mundo é perfeito. Mas a realidade não é bem assim. É quase impossível tantas pessoas terem uma vida tão perfeita 24 horas por dia. E o Elon Musk sabe disso, e por isso alertou sobre como as redes são mentirosas e manipulam a realidade. Mas será que as redes sociais são tão mentirosas e prejudiciais assim? Vem comigo que você vai descobrir! Não importa quem você é, ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro, disse Elon Musk em uma entrevista recheada de outras grandes frases. E o tema em questão era as redes sociais e o quanto elas podem ser prejudiciais. Para compreender o que levou as redes sociais a serem taxadas de tóxicas, é importante entender como elas surgiram e se tornaram tão importantes no mundo atual. No final do século passado, e principalmente no início dos anos 2000, as redes sociais começaram a surgir e a se popularizar. Orkut, ISQ, MSN, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok, e várias outras que se tornaram, em algum momento, centro das atenções dos internautas. Um passo essencial para a popularização da internet foram as redes sociais. A possibilidade de falar com um amigo ou parente a quilômetros de distância, não importa se ele é seu vizinho ou mora do outro lado do mundo, tornou as redes sociais a parte mais essencial da internet para muitos. As redes sociais, inicialmente, eram como um passatempo. Os usuários, especialmente adolescentes e jovens, a utilizavam em momentos de lazer, por volta dos anos 2000. Passar horas no computador passou a ser diversão. Com o tempo, mais redes sociais foram surgindo, e o Facebook foi a que conseguiu destaque e maior sucesso durando até hoje. O padrão de uso, porém, mudou radicalmente quando os smartphones superaram os computadores aos olhos do público, como forma de acessar redes sociais. De repente, os celulares deixaram de servir apenas para ligações de voz e SMS. Os celulares tinham assumido a função dos computadores e outras tecnologias. Eles serviam para ligações, agenda virtual, jogos offline e online, para tirar fotos em alta qualidade, produzir vídeos, acessar a internet, e principalmente, mexer nas redes sociais. As redes sociais, então, deixaram de ser passatempos. As redes sociais começaram a se tornar parte importante da vida das pessoas. Afinal, todo mundo tinha um smartphone. Estranha era a pessoa que não tinha um perfil no Facebook. Estranho é quem hoje em dia não tem Instagram ou TikTok. Os adolescentes, jovens, personalidades famosas e até mesmo políticos estão sempre tweetando. Por exemplo, é bastante comum que os posicionamentos oficiais de autoridades mundo afora sejam publicados primeiro no Twitter. Pessoas acima de 35 anos são agora os principais usuários do Facebook, desbancando os jovens que migraram para o Instagram e o TikTok. A vida humana agora é inseparável das redes sociais. Porque as redes sociais não são mais um passatempo. Por exemplo, o Instagram e o Facebook, hoje em dia, já têm uma grande importância para a economia local. Muitos empreendedores utilizam as duas plataformas para divulgar seus serviços e produtos, sejam eles físicos ou digitais. O Instagram, especialmente, inunda a linha do tempo dos usuários com anúncios desde grandes marcas até pequenos empreendedores. De passatempo, as redes sociais se tornaram uma máquina de fazer dinheiro. E se todo mundo está nas redes sociais, certos comportamentos serão notados. Um comportamento natural de todo ser humano é o mais notado de todos. Todo ser humano quer passar uma boa impressão. Quem não quer fazer uma viagem nos sonhos ou comprar a roupa que passou o ano inteiro desejando e depois compartilhar com seus seguidores? Diariamente, centenas de milhões de pessoas fazem isso no Instagram. E não existe mal algum nisso. Todos podem compartilhar a felicidade. A questão é outra. Aliás, me diz aqui embaixo nos comentários, como você utiliza as redes sociais, muito ou pouco? Você considera elas prejudiciais e mentirosas? Pode contar tudo nos comentários, porque eu sempre estou lendo eles para aproveitar essa interação com vocês. A questão dos maléficos do Instagram é a falsa felicidade. E é aqui que entra a grande crítica de Elon Musk. As redes sociais possuem um grande problema, e eu acho que particularmente no Instagram, as pessoas parecem ter uma vida muito melhor do que elas realmente têm. Disse o homem mais rico do mundo em um podcast americano. E é difícil discordar dessa frase, porque todas as pessoas veem e notam isso diariamente. E as pessoas também gostam disso, ou pelo menos acham que gostam. Quase todos os usuários do Instagram seguem celebridades, sejam artistas, cantores, esportistas ou chamados influenciadores digitais. O Instagram permite que pessoas comuns tenham um vislumbre de como a vida das outras pessoas, especialmente as famosas, parecem o paraíso na Terra. E o pior, não existe imperfeição. As pessoas editam as fotos para aparecerem melhores, selecionam as melhores fotos, escolhem o melhor ângulo e a melhor iluminação. As pessoas basicamente parecem muito melhores do que realmente são. Parecem muito mais felizes do que realmente são, Elon disse. Para Elon e várias outras pessoas, incluindo especialistas no tema, esses cenários de perfeição possuem um grave efeito colateral. As pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, podem se sentir mal em virtude de não serem tão bonitas quanto as pessoas que seguem, ou tão rica e feliz. Porque o ser humano gosta de se comparar com o seu semelhante. Segundo a Sociedade Real para a Saúde Pública do Reino Unido, as redes sociais que mais têm efeitos negativos e nocivos sobre jovens e adolescentes são o Instagram e o Snapchat. Curiosamente, ambas as plataformas são focadas na imagem, o que pode estar gerando efeitos negativos em seu principal público-alvo. As redes sociais são descritas como mais viciantes do que cigarros e álcool e agora estão tão arraigadas na vida dos jovens que não é mais possível ignorá-las, disse a diretora executiva da Sociedade Real para a Saúde Pública do Reino Unido. As pesquisas também sugerem que quanto mais tempo os jovens gastam em redes sociais como Facebook e Instagram, mais eles poderão desenvolver algum tipo de problema de saúde mental. Por exemplo, ao verem em seu Instagram que seus amigos ou pessoas da mesma faixa etária estão curtindo férias ou curtindo grandes festas, o jovem pode ter a sensação de estar perdendo algo, de estar estacionado na vida. Mas, sem sombra de dúvidas, o problema central das redes sociais e onde mais residem as críticas ao Instagram, como Elon Musk fez, é a questão da imagem corporal. A autoimagem importa muito, ainda mais nos dias de hoje. Como disse acima, o ser humano gosta de se comparar e o Instagram proporciona que você se compare o tempo todo com centenas, milhares de pessoas. E a primeira comparação é obviamente a imagem corporal. A beleza é o primeiro fator que o ser humano repara ao conhecer uma pessoa. É instintivo. Então, naturalmente, a gente está o tempo todo comparando belezas e imagens corporais, especialmente a nossa com a dos outros. E olha, o comando dessas redes sociais sabe bem os malefícios que suas criações causaram e continuam causando. Relatórios vazados em 2019, no episódio conhecido como Facebook Papers, indicam que a direção executiva da companhia sabia dos problemas aos usuários que sua rede social causava, e até de atividades criminosas dentro do Facebook, como o tráfico de drogas. Porém, abalando a imagem da companhia, foi revelado que apesar da direção, incluindo o próprio Mark Zuckerberg, saber desses malefícios, eles não fizeram nada para interrompê-los. Um dos problemas que Zuckerberg estava ciente era o relativo ao Facebook e o Instagram serem prejudiciais à autoestima de seus usuários e à forma como eles se enxergam. Esse problema de comparação e, por consequência, rejeição de sua própria imagem, atinge especialmente mulheres jovens e adolescentes. Como efeito colateral, um estudo apontou que as redes sociais, tendo o Facebook como modelo, estão por trás do aumento da procura de cirurgias plásticas por parte dos jovens para aparecer melhor em fotos. Evidentemente, esse é um problema grave que as redes sociais causaram e atingem milhões, ou talvez bilhões de pessoas. Para resolver um pouco o problema de comparação, o Instagram decidiu em 2019 tirar a possibilidade de visualizar o número de curtidas que cada postagem recebia. A plataforma disse que era para tentar evitar que as pessoas se apegassem aos likes e a imagens supostamente perfeitas. Mas ela não fez nada além disso, e muitos a acusam de estar simplesmente tampando o sol com a peneira. De qualquer forma, é curioso ver como uma figura importante como Elon Musk fez notar esse grave problema que a internet causou e enfrenta. Ele mesmo já chegou a dizer para as pessoas excluírem o Facebook de seus celulares, porque, segundo ele, a rede social era um lixo. Porém, como você já deve saber, o próprio Elon Musk é atualmente dono de uma rede social, o Twitter. Então, qual será a postura que ele irá adotar em uma rede social que também sofre muitas críticas por supostamente ser um ambiente tóxico? É difícil saber, porque é uma tarefa árdua mudar toda uma tendência de mais de uma década. Mas é inegável que as pessoas precisam se tornar mais atentas ao que consomem virtualmente, para que não se tornem presas de suas próprias comparações. As redes sociais podem e devem ser lugares onde o ser humano compartilhe a sua felicidade e as coisas boas da vida. O importante, acima de tudo, é que a felicidade seja genuína e não uma caça por likes. E o Elon Musk não para de fazer declarações polêmicas, como essa de mandar as pessoas excluírem o Facebook. Sabia que ele já chegou até mesmo a humilhar Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do planeta? Não sabia? Então clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo dessa rivalidade. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!